O professor está procurando o greve e diz que ele vem pra cá, que aqui a aula hoje é na rua. E pela educação, meu nome é Dão, companheiros e companheiras, mais uma vez que estamos aqui, hoje professores, servidores, nós professores, estamos lutando por essa universidade. O professor está procurando o greve e diz que ele vem pra cá, que ele vem pra cá, que ele vem pra cá. O professor está procurando o greve e diz que ele vem pra cá. O professor está procurando o greve e diz que ele vem pra cá. O professor está procurando o greve e diz que ele vem pra cá. O professor está procurando o greve e diz que ele vem pra cá. E aí, bora começar! Vamos seguir, vamos rir, vamos melhorar em Valterrey! Bora Valterrey! Bora Valterrey! São nove horas, não temos código agora nesse momento, mas vou passar a palavra ao professor Fernando, que ele apresenta aqui o sindicato, que ele pediu para fazer um esclarecimento sobre o porquê que ele quer a mudança de calendário. A Lúcio Pele, junto com os professores, encaminhamos um pedido para que o Conselho Superior da Universidade aprecie a possibilidade de suspender o calendário. Não é cancelar o calendário, é suspender o calendário. Por quê? Nós, servidores dessa instituição, técnicos administrativos e docentes, decidimos entrar em greve. Nós estamos em greve e as atividades estão amarecadas. É verdade que é possível que tenha alguns professores ou servidores que não respeitem a decisão coletiva. É verdade isso e façam suas atividades cotidianas normais. Mas nós não estamos no calendário normal. Nós não estamos no calendário normal. Todo mundo é ciente disso. Então, o que nós pedimos é o seguinte. Para que quando retornar as atividades normais, a gente possa ter um calendário real, não um calendário científico. Que a gente possa ter um calendário que cumpra-se os 100 dias retivos. Que a gente possa ter, porque todas as vezes que nós fizemos greves, nós recusemos hora por hora de todos os servidores, de todos os estudantes na graduação de pós-graduação aqui. Não tem jeito. Porque se vocês deixarem o calendário seguir, quando a greve acabar, ou vocês mantêm o calendário para terminar em 2 de outubro, e aí prejudica-se professores e estudantes e a própria instituição, ou vocês vão ter que provocar o calendário. Você vai ter um momento que vocês vão ter que entrar. Pensando nisso, o comando local apresenta uma proposição para suspender o calendário. Isso aconteceu em diferentes universidades. E eu penso que isso é para resguardar as atividades acadêmicas da própria instituição. Com o Zé Pê, suspeito e calentário! Com o Zé Pê, suspeito e calentário!